Dá uma olhada nisso, pessoal, olha, o molinha forjadinho brigando com o feo. O feo, não liga não, o feo. O feo tá bravo. Mola, você não tem vergonha não, mola? Não tem vergonha não? Ficar brigando com o meu feo? Deixa o meu feuzinho em paz. Folgadinho. Ele tá invocadinho, esse mola, né, mola? Deixa ele. Ele tá protegido lá, né? Tá vendo, pessoal? Por isso que eu não quero deixar o feo solto. O mola, dentro da caiola, o feo cai e o mola tá em paz. O feo também é bravo, viu? O feo é bravo, né, feo? O feo é bravo. Eita! Eita, que braveza, né, feo? Tá tudo bem aí, feo? Hã? Eita, feo! Lá está o feo! Quietinho, né, feo? Beijos, feo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!